Eu tenho algo a te dizer, ia ficar pra você, mas não garanto porém, que engraçado eu serei dessa vez Para os manos aqui, para os manos de lá, se você se considera o negro, pra negro será mano, 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 mano Oh baby, I like it raw, yeah baby, I like it raw, baby I like it raw, yeah baby, I like it raw Música Música